E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de MyScraph com Pokémon Goose. Não, pera. É Pixelmon. É Pokémon Extreme, seu animal. Vambora. Beleza, galera. Vamos mostrar a House 9 como é que ficou. Vamos lá. A gente fez mais umas... Coisa de... É... A gente mostrou o comecinho da edição da casa no episódio passado, mas a gente vai mostrar a full agora. Se liga só, o elevadorzinho, que não tinha antes. Pois é, a gente substituiu a escada por elevador. Aí, ó, aqui fechou, fechou tudo aqui. A varandinha irada pra gente olhar tudo. Aham. As folhas estão no meio aqui pra dar o estilo por fora da casa. Pois é. Aí, aqui, ó, vamos subir o outro andar, rapaz. Ah, aqui tem uns baús, peraí. Aqui tem uns baús, ó. Aqui é baú. A gente separou todos os baús bonitinhos. Minério. Aqui é porcarias. E aqui é os blocos. Todos os blocos eu vou separar bonitinho porque... Depois eu vou estragar tudo mesmo. Pois é, né? Vou fazer o quê? Aqui, ó. Pulando. Fiz besteira. E agora não tem mais... Então, esse aqui ficou como se fosse nós na janela. Ah, beleza. Fechou. Fecha aí. Aí. Galera, o terraço pra olhar a vila inteira. O terraço tá muito irado. A gente vai mudar ele depois. Vai ter a cerquinha aqui. Vai, a gente vai fazer bastante coisa. É. Não vamos dar spoiler, não. Aí, Rafa. Vamos fazer um jump? Vai, tem que fazer o jump na F5 aí, mano. Não tem como, mano. Não tem como. Vai dar caô. Pera, pera, pera. Eu vou morrer, mano. Não. A lá, Rafa. Ah! Caiu. Eu tô com meus hitz ainda. Fechou. Tá com os hitz? Tô. Eu não vou fazer no F5, não, velho. Vai achando normal também daí. Pera aí. Cadê? Vambora. Pera aí que eu vou ser o cameraman. Cadê? Cadê vocês? Não tem raço ainda? Pera, pera, pera. Aqui, aham. Vai, mano. Vai que eu tô filmando. Vai lá. Sem HUD ainda. Vambora. Ai, meu Deus. Tomei. Tô bom. Ai, meu Deus. Galera. A gente tava querendo plantar. Deixa eu tirar isso aí, Ponte, aqui. A gente tava querendo plantar essas apricornes aqui, mano. Pra já começar a fazer as pokebolas. Cadê? Cadê você? Tá na minha mão, tá na minha mão. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você pegou ela já? Peguei, peguei. Tá tudo aqui, junto com a terra. Ah, não, não bota pra plantar, não. Vamos plantar elas. É. Vamos descer lá no nosso. A gente queria plantar num lugar secreto aqui, ó. Pum. Um nível abaixo da casa aqui, galera. Aí, ó. Ah, moleque. Então, a gente tava querendo plantar aqui. Vamos fazer um esquema aqui. Vamos travar aqui. Easy, a gente já abre o lugar aqui e vai ficar sinistro. Ah, tem que pegar terra, velho. Você tem? Eu tenho terra, eu tenho terra aqui. Galera, vamos abrir esse lugar aqui. Quando a gente abrir, a gente já volta, beleza? Tô aí. Caraca, mano. Se liga, se liga, se liga, se liga. Olha o que eu achei aqui embaixo da nossa levante. Ah, você tá me zoando. Vamos, vamos. Nossa. Vamos. Galera, tamo aqui na casa, mano. Vou mostrar pra vocês como que a gente deixou a nossa casa. Por favor. O picareta vermelho aqui, né? É claro, né, mano. Fez isso? É, eu sou mágico. Vambora. Obrigado. Aqui, galera. Ah, vou mostrar aqui. Sobe aqui, Rafa. Cadê? Galera, a gente descendo no primeiro, a gente cai aqui no elevador, mano. A gente tem elevador. É, a gente tem um elevadorzinho pra levar a gente. Chegou, Renan. Vambora. Opa. Aí, chegamos. Galera, aqui, ó. A gente fez aqui a entrada da caverna que a gente descobriu. Então a gente vai deixar a entrada aqui pra gente poder minerar. Tem muito ferro lá ainda. A gente já pegou tudo meio por cima, mas ainda tem muita coisa, certeza. O lugar que é muito bom. O lugar pra plantar o cogumelo aqui. E aqui vai ser o lugar pra gente plantar as apricórnio. Aqui vai ser preta, preta e amarela. Já que a gente precisa de dois de preto e um amarelo pra fazer as ultra ball. Aham. Então, aliás. Nossa, eu tô até com uma na mão aqui, Rafa. Eu já vou estrear aqui, ó. Essa aqui é a amarela? Ah, galera. Você pegou... É a preta. Ah, não. É preto. Deixa eu quebrar. Nossa, perdi uma planta. Não, não, não. Não quebra. Tá, pode quebrar. Que se dane. A gente tem bastante. A gente tem bastante. Caraca, tocou o troço errado. Aí. Ela esqueci que ela vira madeira. Fiz cagada. Então, mas a gente vai dar uma decorada aqui antes de plantar. Pra ficar mais bonitinho, tá ligado? Só mudar os paredes. Beleza, galera. Completamos aqui. Olha como é que ficou. Ficou estiloso. Só faltou esse teto aqui, ó. Você tá vendo aquilo ali? Só faltou... O quê? Tô. Bugadão ali. Aham. Caraca, ó. Só faltou essa parte aqui, mano. A gente vai cozinhar uma escobostane pra botar ali. É, que a gente não... E também a gente precisa fazer botão, então... Vamos lá. A amarela vai ser aqui. E as pretas vão ser aqui. Vamos lá. Vamos plantar. Gente, eu vou plantar aqui as amarelosas. Eita, tá bugando. Lembra daquele osso que a gente pegou no último episódio? Aham. Ah, então. Vamos usar ele, pô. Ele faz a planta crescer já, ó. Um tanto aqui, ó. Aí, moleque. Nossa, 45 já. Olha lá. Olha como é que é rápido. Aí, ó. Já estão até crescendo aqui. Olha aqui. Nem usei ainda e não cresceu. Aí, mano. Olha lá. Aí é só ficar usando numa só que você pega bastante. Deixa eu usar nessa daqui que já tá. Ó, só ficar clicando, ó. Farm automático. Ó, nossa. 19 já, mano. Pior, né? A gente pode fazer automático já pegar tudo ela. Então, você pega e planta. Pega e planta. Pois é, cara. Você fica com o bone na mão, mano. Só aperta o botão direito e pega e... Sim, só fica apertando o botão direito. A gente não precisava nem fazer esse espaço todo. A gente precisava fazer de uma. Verdade. Caraca. Nossa, nossa. Vou ficar com bastante aqui. Que aí a gente não precisa voltar aqui tão cedo. Usei todo o bone aqui, nosso. Vamos pegar várias. Não, vamos usar todo não, mano. Eu tenho só nove aqui sobrando. Tá, vamos usar um pack aqui. Eu fiz mais dois. Eu usei todos os dois. Tô com 31, Precorn. 31? Peraí. Tô com um monte aqui já. 32. Não, vamos embora. Vamos embora. Já tá bom já. Completamos aqui quase cozinhando tudo. Ó. Tô quase pegando tudo aqui. O level do cara. Tu levo 23 já, mano, no... Caraca. Você se matou aí. Agora há pouco ainda. Sim. Não, mas continua os itens. Mas o level não. Pois é, cara. Não, o level continua. Continua tudo. Sério? Que massa. Aham. Beleza. Então, quando acabar aqui, eu vou fazer uma bigorna. Ok? Já deixa a bigorna aqui pronta. Já a gente já começa a fazer... Cê tá vendo isso aqui na minha mão? Tô. Caraca. Olha esse troço. É a bigorna isso aí? É a bigorna. Eu vou botar a bigorna aqui do lado da forma. Eita. É, peraí. Ah, mas ficou bonito. Peraí que eu sei como é que ajeita isso. Ah, bota o slab embaixo. É. É que, galera, o chão ficou assim bugado. Porque a gente tá... É, o chão é o slab aqui, ó. Melhor ainda, mano. Vou ajeitar de um jeito melhor ainda, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, ficou bonitinho ali. Cadê? O que você vai pôr? Aí, pronto. Ah, não. Agora sim. Agora sim. Então, quando acabar aqui as amarelas aqui, a gente já vai dar umas fazidas nas ultra balls. Enquanto isso, vamos treinar no Cozizinho lá, pô. Eu quero upar meu gel dude. Nossa, mano, galera. Eu tô numa batalha aqui com o Venom Extreme, mano. Vamos lá. Vamos usar Dragon Rage de todo mundo, cara. Vamos usar Dragon Rage de todo mundo. Você vai tirar 40 de vida logo. Vai, Venom. Ó. Nossa. Olha só, galera. Meu Deus. Nossa. Manda gel dude. Olha. Olha. O Pokémon do Venom. Galera, ferrou. Eu perdi, galera. Nossa. Nossa, mano. O Venom tá super forte. Perdi. 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 Perdi, galera. Perdi. De água e ilha de fogo? Vamos lá, galera. Vamos upar nossos Pokémon. Maldito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Tem crítico nele aqui. Será que esse Poshana aqui é bom? Não sei. Eu acho que é, cara. Será que eu acho que é? Eu acho que eu vou capturar ele, hein? Nossa, ele tá só dando a Void no meu ataque, mano. Olha só que maldito. Ah, moleque. Vou pegar. Vou pegar. Ele tá com a vida vermelha. Tá. Pokémon, não. Nossa, ele tá dando a Void no meu ataque, mano. O que que tá acontecendo? Dá um Ember nele. Nossa, mano. Tá difícil aqui. Ó, ó. Vou pegar, hein? Peguei. Ah, moleque. Eu tenho o Void. Taca a Pokébola nele. Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega, 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 pega. Opa. Consegui, ó. Consegui. Aí, boa. Caraca, nós dois com um Pokémon novo. Tá o Wilderzinho aqui. Nossa, olha a tretinha que tá rolando ali no cantinho ali. Mano, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou tretar com o Wilder. Eu acho que eu vou pegar esse Pidgey aqui, hein, mano. Eu vou voltar ali. O que que vocês acham, eu vou pegar o Pidgey? Pidgey, acho que é maneiro. Pidgey é bom, é pra voar, pô. Não, Pidgey acho que não voa. Não dá pra voar com ele, não. Acho que voa. Dá pra voar nele? Ele é muito pequeno. Não, nele não, na evolução. Ah, tá, na evolução. É, no... Ih, tô com o Ekans aqui. Ekans manda bala no Ekans, vambora. Ai, não, não, não. Seu run, isso aqui. Opa, eu errei aqui. Aqui, galera, eu vou tentar pegar com esse aqui, leve. Vai no Ratatamea. Vai no Ratatamea. Só pra ganhar uma... Aí. Ember. Aí, ó, acertamos. Ih, mas os Pokémon daqui tá muito fracos. Eu tenho que pegar uns Pokémon mais fortes. Louco. Não quer batalhar, né, cara? Isso. Ah, moleque. Aí, tá muito fácil aqui, cara. Eu acho que eu vou lá pra aquela floresta onde a gente tava pegando a árvore, que lá tem uns Pokémon mais fortezinhos. E lá é de grama? É, eu vou pra lá. Galera, eu vou pegar nossos Pokémon e a gente vai pra lá. Não é o meu. Galera, olha o que a gente achou. Percian. Caraca, galera. É a evolução do Mew. Do Meow, porra. Mew é outro. Caraca. Nossa, mas level 45. Irmão, vou tentar. Vou tentar, irmão. Level 45 tem mais de 40 de vida. Pera lá, vou assistir a batalha do Bex. Nossa! Calma. Falada. Falhou. O dele tá falhando. Nossa, velho. Você vai conseguir um Pokémon. Não! 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 Caraca, mano. Eu acho que eu vou com Pochana, hein. Sai de ataque pra ele errar. Ah! Quer saber o que eu vou fazer? Bag, Poké Balls, Ultra Ball. Taca. Nossa, velho. Caraca, ele tá muito doado, velho. Cruza os dedos, cruza os dedos. Ih, eu acho que eu peguei, hein. Não! Ah! Capturei! Isso! Nossa, cara! Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, galera. Caraca, galera. O Venom meteu o pau na gente agora. Agora é o que eu vou meter o pau nele, mano. Ó, galera. O Arbok levou 41 e chamou pro fight. Eu tava com o Charmeleon no primeiro slot. Eu só mudei pro Persian. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Será que a gente dá Furry Swipes nele? Acontece alguma coisa? Ó! 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 Foi quase tudo. Vamos lá. Vamos dar outro Furry Swipes. Aí, beleza. O Charmeleon ganhou 1300 já de XP. Nossa, velho. Charmeleon level 18, 19. 19. Eu pei 2 levels. É assim que a gente vai fazer, cara. A gente lança o Charmeleon e muda pro Persian. Será que eu consigo mesmo? Eu acho que consegue. Nossa! 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 Olha a vida dela, como é que tá. A gente vai utilizar um ataque normal, mano. Ó! Nossa, acho que eu já peguei, hein. Pegou. Vai rapid dash. Acho que foi, hein. Foi. Isso! Caraca! Boa! Tá no computador. Cara, deixa eu só testar uma coisa que eu queria testar antes. Não dá pra montar nele. Eu acho que eu vou voltar lá no computador. Vou pegar o rapid dash pra ir montado, hein, mano. Vou lá, vou lá, vou lá no computador, galera. Já voltei pra mostrar pra vocês. Beleza, cara. Olha só. Eu acho que eu vou trocar o PJ por enquanto. Pelo rapid dash. O que você acha? Pô, eu acho que tá bom. O rapid dash tá super forte. Vale a pena. Será que dá pra cavalgar nele, mano? Dá, deve dar. Por isso que eu vou testar, mano. Porque ele é grandão. Ó. Nossa, fechou, moleque. Dá? Nossa senhora. Deixa eu até subir. Deixa eu até... Aí, cadê? Deixa eu só recuperar a vida dele rapidão, que ele tá com pouquinho a vida. Eu vou voltar lá, pegar. Galera, eu vi um negócio ali. Aí, Renan. Se liga, cadê? Tô indo na sua direção, tô indo na sua direção. Vem pra cá, vou tentar pegar o elefante ali. Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá que eu vou te acompanhando. Aqui, aqui. Ó, o elefante tá aqui. Tomara que seja o que eu tinha visto. 27, é esse mesmo. Pegamos. Vamos pegar ele. Caraca, o Rafa tá de cavalo. Olha só, mano. O cara tá até agachadinha pra andar de cavalo, ó. Eu vou andar com o bug. Nossa, o bicho que é forte. Não, não mata meu Wulpix, moço. Ô, Renan, eu acho que eu tô indo pro Pantano enquanto isso. Nossa, eu acho que eu peguei, hein. Eu acho que eu peguei, hein. Pegou. Calma, calma, calma. Só escuta. Ó, o Rafa passando de cavalo, mano. Olê. Vou dar boa sorte aqui, cagando em cima. Caraca, galera, peguei aqui, ó. Mano, ó o Rafa de cavalinho aqui. Sobe aí, sobe aí. Será que dá? Não sei. Não dá, não dá. O que que isso aqui faz? Beleza, galera, chegamos no Pantano aqui. Vamos lá. Tá. Por aqui não vai dar problema. Eu acho, né. Eu espero. Ih, o Pokémon não consegue subir. Vamos nadando. Park. Esse modzinho de movimento é muito bom, mano. Nossa, que Pantano pequeno, cara. Só tem água aqui. Eu quero terra. Nossa, o bicho só me deu um hit aqui, mano. Vamos pra câmera normal. Vamos procurar um Pokémon aqui. Aquele Pokémon que dá slime. Ó, tem outra casa de curar ali. Nossa, acho que a gente vai demorar pra achar um Pokémon aqui, hein, cara. Bom, mas quando eu achar a gente volta, beleza? Estamos aqui no deserto, há mais de sete dias, caminhando incessantemente, procurando um Pântano. Dois Mil Anos Depois. Olha aqui. Pera, achei um boss aqui. Achou, achou? Ih, aqui. É o Koffer. Vou tentar batalhar com ele. Level 50, mano. Vamos ver se vai dar certo. Pelo menos esse boss uncommon. Magnitude. Chitão. Nossa, mas ele é de sorte, cara. Vai, Raul. Nossa. Eu acho que não deu muito certo, não. Puxa, puxa a Rapidex. Vamos, vamos, vamos. Rapidex. Isso, Rapidex. Vamos lá, Rapidex. Vai, moleque. Acho que vou dar um Fire Spin nele. Super Effective. Caraca, joga Pokébola. Joga Pokébola. Não, Pokémon não dá pra pegar boss, não dá pra pegar. Não dá? Peraí. Olha o item que pegou. Olha a barra, olha a Pokébola. Nossa, Luribol. What? Que que é isso? Luribol. Cadê? Pega aí pra mim que eu tô com o inventário cheio. Eu também. Eu não posso pegar, não posso pegar. Só você. Maneiro. Cadê o outro? Tá aqui. Joga Stealth fora. Esse poste, será que ele dá o que a gente precisa, mano? Não, esse daqui não. Esse daqui é de fumaça. Dá, acho que, TNT. TNT não, é Gunpowder. Não sei, galera. O Rafa ganhou a batalha cabulosa. Vê se dá pra você usar essa porra no teu Bulbasaur aí. Tem Bulbasaur? Não, não tem. Ah, então esquece. Vamos continuar procurando aqui o Pokémon de coisa. Achei, 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 achei. O que? Achou? Vem cá, vem cá, vem cá. Pera, pera, pera. Deixa eu ver antes de gravar o Pokémon. Bora, não tá morrendo aquele Pokémon ali, mano. No trás da árvore. É ele? Beleza, eu vou batalhar com esse daqui. É um Coffee, eu acho, viado. Não é ele mesmo. Beleza, Fight. Poisson Dard. Mano, achamos teu Pokémon lá. É uma dropada no chão, cadê? Aqui. Pega. Beleza, tenho duas Slime Balls, já dá pra fazer. É a evolução do Coffee, aquele que é duplo. Sim. Será que ele... Mas ele não dá o nome, o troco. Wheezy. Não, não, eu já tenho já, pô. Duas Slime Balls. Conseguiu como? Eu matei o bichinho que tava ali na frente, pô. Que dropa. Ah, não vi. Boa. Então, galera, conseguimos. Rafa conseguiu aqui. Vejam no vídeo dele, ele matou o bichinho, a gente conseguiu. Vão ter o negócio de fazer... Pistão automática. Anvil automático. É, a gente vai fazer o pistão e vai fazer o anvil automática. Pokébola infinita pra gente, moleque. Pois é, mano. Vamos lá, vamos voltar pra casa então agora, porque é uma longa jornada. A gente vai voltar pra casa. Isso aí. Tem que ter uma fornalha? Olha, uma fornalha aqui. Pistão em cima. Cobre de ferro. Mechanical Anvil, galera. Onde é que a gente vai botar isso? Aqui, ó. Do lado da outra, antiga. Do lado da outra mesmo? É, acho que... Deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo. Já que não tem madeira dessa daqui, eu vou usar isso daqui mesmo, ó. Tá bom pra caraca, ó. Beleza. Ó, moleque. Vou botar todos os editoros que eu tenho ali, já pra fazer tudo. Ih, o Baker ficou de lugar alto. Galera, enquanto faz aqui, eu vou fazendo a parte de baixo, então, ó. Beleza, então, galera. Tô aqui com esse cabeçudo aqui, ó. Tenho nem as Pokébolas. Trinta. Trinta, galera. Trinta. Trinta? Caraca. Já que fiz trinta, é quinze pra mim e quinze pro Renan. Aí, é nóis. Aí, ó. Já tamo recuperando. Dezoito Pokébolas. Beleza, cara. Quanto tá? Eu tô com vinte e três. Aí, ó, mano. O meu aqui, eu não preciso nem batalhar. Então, Renan, chega aí. Chega aí na varandinha aí. Chega aí na varandinha. Vamos lá. O que você acha da gente fazer um pulo da vitória? Pulo da vitória? Mas aqui embaixo... Ó. Aqui não, não. Lá no outro. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Calma aí que eu tô no F5, tá difícil aqui. Vamos lá. No F5, hein. Vem pra cá. Aqui. No último. Onde, onde, onde? Aqui, ó. Peraí, peraí. Daqui pra onde? Aqui, no último. Sobe no último. Não, já tô no último. Mas daqui pra onde? Aqui, ó. Aqui, aqui. Pra cá, ó. Olhando de frente, olhando de frente. Tá, no F5. No F5 duas vezes. Beleza. Vamos lá. Então, olha só. É um, dois... Me segue, me segue. Três. Um, dois, vai. Ah, não, 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 não. Então, galera, é assim que a gente finaliza. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal do Renan e tamo junto, mano. Deixa o like.